Oi! Bom dia! Tudo bem com vocês? Tudo bem, pessoal? Vou fazer um bolinho de cenoura, ó. Aqui nós temos três ovos, duas cenouras média, três quartos de óleo. Três quartos de óleo é um dedo para completar o copo, certo? Então, são três quartos de óleo, duas xícaras de açúcar. Então, pessoal, aqui o liquidificador, que a gente vai liquidificar tudo. Eu só vou tirar aquelas coisinhas que eu não gosto, hein? Aquelas coisinhas que vem no ovo, eu vou tirar. Eu só deixei para vocês verem aqui, para a gente colocar já para bater os líquidos, né? Então, nós vamos colocar primeiro os ovos, aí depois a gente vai colocar o óleo, certo? Eu não gosto dessas coisinhas, aqui, ó. Três ovos. Ixi, ainda caiu uma aqui, ó. Ai, vou tirar. Não saiu, danadinha. Então, três ovos, o óleo, três quartos de copo de óleo, duas colheres de açúcar, duas xícaras de açúcar. Me atrapalho sempre com as colheres, né? E aqui, pessoal, a gente vai colocar nossa cenoura picadinha, certo? Ela já está descascada, lavadinha. Aí, a gente vai colocar nossa cenoura e liquidificar. Aí, depois, a gente vai colocar três xícaras de farinha de trigo nesta travessa, depois que tiver tudo batido a nossa cenoura e o nosso líquido, certo? Vou fazer um bolinho de cenoura, porque é como eu falei, né? Estamos no fim das férias do Paulinho. Ele veio passar esses últimos dias aqui comigo. Então, nada como fazer um bolinho de cenoura, com cobertura de chocolate. Eu já fiz esse bolinho. Não sei se a receita é igualzinha, mas eu já fiz. Está no canal, mas eu estou fazendo novamente, porque já faz um tempo, né? Nosso forninho já está ligado para esquentando a 180 graus. Então, a gente já vai liquidificar a nossa cenoura. Pronto, já batemos. Deixei bater bem, viu? Ficou aquele líquido, ó. Bem líquida mesmo, ó. Agora a gente tira aqui o batedor. Ficou bem, bati acho que uns dois minutos. Deixei bater bem mesmo. Aqui, pessoal, já coloquei duas xícaras de farinha de trigo. Deixei a terceira para vocês verem, né? Então, três xícaras de farinha de trigo. E agora, misturar os líquidos. Por último, o nosso fermento. Forno untado, enfarinhado, forno quente. Fica um líquido bem mesmo. Bem molinho mesmo. Ela vai incorporando, ó. A farinha no líquido. Da cenoura. Olha que bonita essa cor, ó. Não precisa nada de batedeira, nada disso. Isso aqui é o suficiente. O liquidificador, deixar a cenoura líquida. Olha, tá vendo? Rapidinho você faz um bolinho. Para o café da manhã, da tarde. Aí vem a seu gosto, né? E mexer levemente. Não precisa também nada de força. Tem gente que já bate a farinha. Mas para não forçar o aparelho do liquidificador. Eu achei melhor fazer assim. Separadinho, entendeu? Coloca a primeira farinha. Aí você coloca o creme. Aí você coloca, por último, o fermento. É aquele negócio. Como a minha forma é pequenininha, eu quero fazer no forninho. E ele tá bem líquido. Não dá para fazer naquela forma que solta o fundo. Então, eu não vou arriscar. Eu vou fazer aqui na forma que eu já tenho e sei que cabe no forninho, né? A farinha já está já untada, encarnhada. Agora, por último, a gente vai colocar o nosso fermento. Vou pegar uma outra colher que é para não sujar aqui o fermento. Eu tava usando uma colherzinha. Olha lá. Ah, tá aqui. Tá, pessoal? Agora, a gente vai colocar uma colher de fermento. Colocar. Dar uma ligeira batida novamente. Eu tenho a impressão que esse bolo vai crescer bastante, viu? Tomara que ele não saia da forma. Tomara que ele fique normal aqui na forminha, bonitinho. Tirar esse paninho, vamos para cá. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha que massa bonita. A cor da massa é demais, né, pessoal? Olha que cor linda de massa. Olha só. É, tem receita que eles pegam em três cenouras. Eu não quis arriscar, não. Até tenho mais cenouras, mas eu não quis arriscar, não. Falei, não, de repente eu vou... Eu vou colocar na forma, vai ficar muita massa, não vai dar certo. Na hora que começar a crescer o bolo... Não, não. Ó, tá vendo? Prontinho. Agora, é só colocar no forno a 180 graus. Eu calculo por uma meia hora, tá na metade da forma, ó. Tomara que não ultrapassa muito. Aí, já já que a gente volta. Tudo bem? E aí, já 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 Obrigado.